Música Olá, começa agora mais um RBC Notícias. Nessa edição você confere. A Vibras e São José dos Campos vai contar com apoio do governo federal. Destaques do comércio de pinda são premiados por empresas de São José. E trabalhadores da Donghu entram em estado de greve. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. A Vibras, aeroespacial principal fabricante de produtos militares do país, vai ganhar um sócio, o governo federal. O grupo de São José dos Campos terá participação no sistema financeiro da União na proporção de 15 a 25%, o que ainda está sendo discutido. A presença dos recursos será efetivada por meio da conversão das dívidas à Vibras. O anúncio da primeira parceria público-privada do setor de defesa é esperado para abril. A empresa está em regime de recuperação judicial desde julho de 2008. O valor do processo, cerca de 500 milhões de reais, foi superado pelo cumprimento de um rico contrato firmado com a Malásia. Destaques do comércio de pinda são premiados por empresa de São José dos Campos. Acompanhe a matéria. Nós estamos aqui em pinda há 10 anos, mas a AMF já vem há 19 anos, divulgando os melhores de cada cidade. Nós realizamos esse trabalho não somente em pinda, mas como a região todinha de Bragança Paulista, Campinas, aquela região todinha. Na verdade é a região bragantina, né? Litoral Norte e pinda também está no coração da gente. Hoje vão ser que laureadas 42 empresas. Hoje vai ser entregue o prêmio Revelação 2009, que é aquela empresa nova na cidade, que já caiu aí na graça do povo da cidade de Pindamonhangaba. Vai ser entregue o prêmio Top 10 2009, que são as 10 empresas mais votadas da cidade, da pesquisa, né? E vai ser entregue o prêmio Excelência Comercial 2009. Ficamos surpresos, sete meses de profármacos aqui em Pindamonhangaba. Nós fomos lembrados aí pela população, né? Ganhamos aí a revelação do ano de 2009. Ficamos muito felizes. Mais uma vez é Jomar em Pindamonhangaba, que é um nome bastante conhecido. E a gente trabalha para isso, para ter um bom nome na cidade, fazer um bom trabalho. E as pessoas que fiquem bastante satisfeitas com o nosso trabalho. E a gente preza por isso. A Bomboninha Nogueira tem 25 anos. Eu cheguei em Pindam 1986. Me lembro até hoje. 20 de outubro eu assumi a Bomboninha Nogueira. Esse ano já faz 25 anos que está dentro do mercado municipal. E esse ano vem aí a Páscoa, né? Que é uma parceria Bomboninha Nogueira e Lacta. E a gente vai ter novidade por aí. É a prova dos 15 anos nossos trabalhando aqui no mercado. É tudo aquilo que a gente implantou, como família, como serviço, como tudo ali, trabalhando com carinho. Esse é o resultado que tem dado nesses anos todos para a gente lá. A gente está trabalhando justamente para isso, né? Para ganhar uma fatia nesse mercado de Pindamonhangaba. Então está um ano e meio, ainda é uma criança. Mas com o tempo a gente vai ganhando nosso espaço. Nós estamos aí desde 2007 com a empresa aberta. A gente já fazia segurança anteriormente, né? E onde nós decidimos estar abrindo, proporcionando esse serviço que a gente estava fazendo. Passar para o público com uma empresa legalizada, proporcionando serviços, né? É importante pelo trabalho que a gente está prestando, né? Estudou bastante, continua estudando, dando bastante treinamento aos funcionários. Então é gratificante, né? E dá mais força de vontade. Os trabalhadores da Donghu em Pindamonhangaba aprovaram em assembleia realizada nesta quinta-feira o estado de greve. O Sindicato dos Metalúrgicos, a região, protocolou o comunicado de paralisação, contendo 16 reivindicações dos trabalhadores. Entre as principais estão a falta de plano médico e o assédio moral, revisão dos cargos e salários e pagamento da PLR. A coreana Donghu tem como único cliente a LG Electronics de Taubaté, que recentemente passou por uma semana de greve até que as reivindicações fossem atendidas. A Donghu possui cerca de 230 trabalhadores, tendo em sua grande maioria mulheres. Acuado pelas investigações da Polícia Federal e sob risco de ter prisão decretada a qualquer momento, o policial civil aposentado Marcelo Toledo Watson, personagem-chave do esquema de corrupção no governo de Brasília, negocia um acordo de delação premiada com o Ministério Público e Judiciário. Suas revelações são vistas como uma dose extra de informações importantes para as investigações que provocaram até agora a prisão do governador José Roberto Arruda, a renúncia de seu vice Paulo Otávio e processo de cassação de oito deputados distritais, acusados de envolvimento no Mensalão do Democrates. Proposto em troca de redução de pena, o acordo ainda não foi fechado. A inadimplência das empresas avançou 3% em janeiro, no comparativo com dezembro, devido principalmente ao maior volume de títulos protestados, alta de 20,7%, de acordo com o indicador Serasa Experian. Já a inadimplência com o banco se manteve estável e a quantidade de cheques devolvidos por falta de fundos emitidos por pessoas jurídicas diminuiu 14,5%. Pelo menos sete pessoas morreram e mais de 400 estão desaparecidas na província de Xinjiang, noroeste da China, em decorrência de duas avalanches de neve nos últimos dias. Na terça-feira, 129 pessoas ficaram presas sob a neve, entre elas, 29 trabalhadores de uma mina que ficaram presas em uma jazida de ferro. Já na quinta-feira, uma avalanche atingiu a localidade de Hengin, onde há 276 desaparecidos. Dois helicópteros chegaram na manhã desta sexta-feira no local para participar dos trabalhos de resgate. A região de Xinjiang sofre neste inverno os piores temporais de neve dos últimos anos e, segundo autoridades locais, mataram 20 pessoas em janeiro. Termina aqui mais um RBC Notícias. Na segunda-feira estaremos de volta. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri